Alfiloni, em seu livro O Amanhã Começa Hoje, conta que certa vez um caminhão enorme ficou preso debaixo de uma ponte de pouca altura. Todo o tráfego ficou paralisado, enquanto o automóvel tentava desvencilhar-se dali, dando marcha ré ou forçando para frente. Guardas de trânsito e homens experientes também vieram para ajudar a resolver o problema. Porém, quanto mais tentavam mover o veículo, mais preso ele ficava. Finalmente todos decidiram que a única solução seria cortar parte do teto da carroceria e arrancá-lo de lá com um guincho, e foram buscar as ferramentas necessárias. Enquanto tudo isso acontecia, um garoto estava ali observando e tentando dizer algo para os homens. Eles apenas o empurravam para fora do caminho e até lhe disseram que fosse para casa e não atrapalhassem. Nenhum adulto queria parar para ouvir alguém tão pequeno e inexperiente. Até que o garoto gritou para eles. Ei, por que vocês não murcham os pneus? Os homens pararam e olharam para o garoto e de fato perceberam que o problema poderia ter sido resolvido há muito tempo, se tivessem sido mais humildes e ouvido aquele que julgavam ser menor que eles. A busca pela humildade está no centro do Salmo 131. Apesar de ser um grande rei, Davi, o autor do Salmo, expressa os benefícios de alguém que não se sente maior que os outros. Nos versos iniciais lemos E o texto bíblico relaciona diretamente o coração com os olhos. A maneira que olhamos os outros revela como as estimamos dentro de nós. Quando no nosso coração nos achamos maiores que todos, nosso olhar de superioridade diminui os outros. E o problema é que este olhar arrogante prejudica não só quem é vítima dele, mas o próprio dono. Se julgar superior aos demais traz inquietação para a alma. Por isso que a paz só é fruto de um coração humilde, que aprende a tirar o foco de si para enxergar o valor dos outros. Como bem declara o interessante pensamento, a humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.